Ouvir imagens com Gisele Beigelman Professora, quais são as novidades na área da cultura? Lila, infelizmente eu vou dar mais uma péssima notícia. A Cinemateca Brasileira está em perigo. Eu sei que essa coluna parece até que mudou de perfil, mas ela ainda não é ouvir enterros. Ela segue ouvir imagens e é pela memória das nossas imagens que eu falo hoje aqui. A Cinemateca Brasileira é um importante acervo da cultura visual do país. Nela estão depositadas a maior parte das imagens domésticas, filmes de todos os gêneros e bitolas, programas de TV e jornais televisivos que o nosso país produziu ao longo dos últimos 100 anos. E eu lembro, citando aqui o manifesto das principais entidades cinematográficas brasileiras, em defesa desse patrimônio, que a Cinemateca é a memória viva do Brasil e o testemunho da grandeza que o nosso cinema atingiu ao longo da sua existência. Ocorreram várias demissões que incluem técnicos especializados. Isso coloca em risco os equipamentos de ponta que ficam subutilizados. Esses equipamentos foram adquiridos a partir de grandes investimentos e tudo isso pode ser sucateado. E como está sendo feita a manutenção da Cinemateca? A manutenção é muito complicada. Já há algum tempo que a Cinemateca passa por uma crise financeira muito grave, mas isso está chegando a índices alarmantes, porque desde abril os salários dos poucos funcionários que restam estão atrasados. A Cinemateca está com dificuldades de pagar, inclusive, a conta de luz, o que pode ser cortado aí a qualquer momento. Olha, um apagão elétrico na Cinemateca atinge diretamente a sua área de conservação. Isso impacta a climatização das salas, onde estão arquivados tesouros da nossa história audiovisual e a falta de refrigeração pode causar incêndios por processos de autocombustão das películas, que, como nós sabemos, são feitas de materiais altamente inflamáveis. Para dar uma ideia do que está em risco, filmes da Atlântida, da Vera Cruz, tudo o que restou do cinema silencioso brasileiro, arquivos históricos do Glauber Rocha, grandes filmes que foram restaurados pela Cinemateca, tudo isso pode se perder. Há uma petição online, Cinemateca Brasileira pede socorro, pede socorro mesmo, e essa petição está para ser encaminhada ao governo federal, através da Secretaria do Audiovisual. à frente dessa secretaria está Heber Trigueiro, que é o quarto secretário em 17 meses desta gestão federal. Bom, eu fico por aqui, desejo um bom dia para você, uma ótima semana para nós, e até a próxima, espero que com melhores notícias. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Vamos falar hoje da frustração digital? Nesse momento em que praticamente estamos todos obrigados a digitalizar ainda mais nossos hábitos, nossas práticas e relacionamentos, a frustração digital já pode ser considerada como um efeito colateral do coronavírus. Mas não se trata apenas de overdose, nessa inflação de lives, festas pelo Zoom, aulas remotas, congressos online semelhantes, ou de irritação com as redes de ódio social e político no Facebook, no Twitter, no Instagram. Surge agora uma nova, inédita e autêntica frustração, frente à própria ideia de que a acumulação de dados produz um aumento da inteligência artificial, essa nossa capacidade de lidar com problemas e tomar decisões. Alguns dias o jornal de negócios americano Wall Street Journal publicou um artigo escrito pelo Christopher Mims, um jornalista e pesquisador muito respeitado, alertando já em letras garrafais na manchete Inteligência artificial não é mágica e não vai te ajudar a reabrir a tua empresa. Ele insiste que o coronavírus está provocando uma visível erosão no prestígio, no oba-oba em torno da inteligência artificial, que até algumas soluções à moda antiga podem funcionar melhor. Essa frustração atinge outras áreas e marcas importantes da sociedade da informação. Machine Learning, Internet of Things, Cloud Computing, Smart Cities. Está tudo agora um pouco sob suspeita, porque reduzido a essencial, a digitalização da vida em cada uma dessas encarnações digitais, nada mais é do que uma codificação, ou seja, criação de códigos para organizar a experiência por meio de sistemas de informação e comunicação. Numa palavra, programação de computadores. O que agora fica evidente é que além das máquinas, o hardware e dos programas, o software, que seguem rotinas, ou seja, regras de cálculo para processar dados que são armazenados em bancos de memória que viram conteúdo, toda essa parafernália digital não faz sentido e pode ser muito perigosa quando essa caixa preta é criada, usada e regulamentada fora do contexto. Ou seja, frustração digital não é apenas resultado de overdose, de uso excessivo de computadores, mas da aplicação indiscriminada de um modelo de tomada de decisões que frequentemente ignora os contextos reais, dá poucas garantias de transparência, legitimidade, governança, regulamentação, abre espaço para toda sorte de manipulação tóxica, apropriação indébita de conteúdos e direitos, sem falar no impacto ambiental gigantesco do silício de outros metais raros, que são usados em toda essa parafernália, dos plásticos, da própria energia elétrica consumida por essa nossa irreversível economia de ícones digitais, ou economia. Fica tudo ainda mais inútil quando uma crise sanitária, um colapso econômico ou uma tragédia ambiental criam situações, contextos históricos, sociais e políticos, inclusive empresariais, totalmente inéditos. Ou seja, cria uma incerteza tão grande que torna inúteis todos os dados coletados no passado para prever tendências que agora já não fazem o menor sentido porque mudou o contexto. Professor, qual a saída para essa situação? A saída do impasse é difícil. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Ninguém tem dúvidas de que a digitalização veio para ficar. É irreversível. O que vai ficando claro é que o contexto e a dimensão histórica, concreta, humana, subjetiva, política e cultural são indispensáveis na criação, na gestão e na avaliação das soluções que são apresentadas para problemas cada vez mais complexos. Semana que vem voltamos com mais comentários sobre tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, cobrir protestos de ruas, como os que estão ocorrendo nos Estados Unidos, na França e no Brasil, é sempre um desafio para os jornalistas. Que cuidados a imprensa precisa nesse tipo de cobertura? Mais do que nunca, precisa ter muito cuidado, Márcia. Quando eu comecei a minha carreira de jornalista, há quase meio século, eu já tomava os meus cuidados para fazer cobertura desse tipo de protestos. Mas acho que eu nunca sonhei que a coisa fosse chegar ao ponto que está agora. Naquele tempo e durante muitos anos depois disso, você portar uma credencial de imprensa, você se identificar como alguém que é jornalista, era quase um salvo conduto, tanto entre os manifestantes como quanto entre os policiais. Agora, o que nós estamos vendo em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, é que se você é identificado como imprensa, você se torna um alvo preferencial dos dois lados. E isso é extremamente perigoso, claro, para a integridade física do jornalista, mas principalmente é perigoso para a integridade política da nação. Os Estados Unidos, que foram sempre um modelo de respeito à liberdade de imprensa, está agora se transformando no modelo contrário de como não se deve tratar a imprensa. Como nós sabemos, chegou a haver caso de prisão de jornalista, no caso alguém da CNN, por estar cumprindo a sua missão profissional, de reportar os fatos. Então, há muito que se fazer, algumas instituições, como o Schoenstein Center, da Universidade de Harvard, chegou a fazer até um decálogo de como as pessoas precisam se comportar, ou tentar se comportar, as pessoas jornalistas, quando estão fazendo o seu trabalho numa situação dessas, e cada um tem que, o mais prontamente possível, estar, de fato, preparado para enfrentar o tipo de agressão física e de risco, que pode até levar, em alguns casos, à morte, tanto por parte de manifestantes, quanto por parte de policiais. Como as empresas jornalísticas podem proteger os profissionais? Bom, acho que, em parte, é divulgando esse tipo de informação, de quais são os cuidados que o jornalista tem que tomar, mas é também dando a eles algum tipo de amparo legal, porque, por exemplo, não é só a manifestação física na rua que envolve risco para o jornalista atualmente. Há, no caso do Brasil, em especial, uma prática cada vez mais frequente de apoiadores do presidente Bolsonaro, que é o de revelar nas redes sociais dados privados de jornalistas incitando as pessoas a cometerem atos ou de violência física ou de violência moral. Ainda na semana passada, como talvez os ouvintes e leitores se recordem, uma jornalista do Estado, uma repórter fotográfica do jornal Estado de São Paulo, teve todos os seus dados pessoais e, inclusive, o endereço e uma foto da casa onde ela mora, em São Paulo, divulgados num perfil de Twitter de apoiadores do governo Bolsonaro. Esse perfil, que se chama Black Dog, tem mais de 8 mil seguidores e esses seguidores são instados a cometerem atos de provocação, atos de assodamento, de assédio e até atos de violência contra essa jornalista. Não é a primeira vez que isso ocorre. Já aconteceu antes. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a Ordem dos Advogados do Brasil estão, além de fazer uma cartilha sobre medidas legais que os jornalistas podem tomar contra ameaças e assédio online, também têm oferecido auxílio, suporte jurídico para que as pessoas possam diminuir a gravidade dessa situação. Eu acho que as empresas jornalísticas têm o dever de também ajudar nesse tipo de amparo aos seus profissionais. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. A infecção pelo coronavírus continua em alta, mas mesmo assim a cidade começa a sair de isolamento. Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre saúde e meio ambiente urbano. Em algumas falas que tive anteriormente, eu procurei colocar que pandemias e epidemias são um atributo exclusivo das cidades. A proximidade das pessoas, a própria desigualdade das condições de moradia, os meios de transporte público oferecem infinitas possibilidades de contágio quando temos pela frente um agente de alta capacidade infectiva, o infectante. Por outro lado, a doença continua circulando, o vírus continua infectando e nós ainda não chegamos no pico máximo e muito menos no platô, que seria desejável para depois de algum tempo haver um decréscimo dos casos. Isso acontece também devido ao tempo que toma e leva a uma condição de fragilidade econômica das pessoas menos favorecidas, dos pequenos comércios e daqueles que trabalham de manhã para ganhar o almoço e à tarde para ganhar o jantar. Tenho observado, e todos os indicadores apontam nesse sentido, que independentemente de qualquer regulação, uma cidade começa lentamente a sair do isolamento. Bom, esse chegado é o momento, então, de reforçarmos ainda mais a necessidade de proteção individual, principalmente nas comunidades que menos podem, que mais saem às ruas e que moram em condições de maior proximidade devido à situação tanto dos seus casos quanto dos territórios onde vivem. As mortes localizam-se cada vez mais nos extremos da cidade com menor nível socioeconômico e menores possibilidades de defesa. Professor, qual sua orientação para a população neste momento de reabertura do comércio? Temos, e tomo a liberdade de usar esse espaço da Rada USP para reforçar a importância da proteção individual, do uso adequado das máscaras, da lavagem contínua das mãos, porque nós temos ainda pela frente algumas semanas de contágio elevado. E seria muito trágico se a retomada das atividades econômicas tivesse como um imposto macabro o aumento das mortes dos nossos cidadãos. Bom, era isso que tínhamos para hoje e vamos reforçar, vamos lutar para que a gente proteja nós mesmos e as pessoas que a gente gosta e ao mesmo tempo. para que cada um de nós sejamos professores de proteção individual e aconselhamento sanitário. Um abraço a vocês e tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e meio ambiente por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento por José Carlos Farah A coluna de hoje fala da eficácia das tarefas domésticas como proposta de se manter em movimento durante a quarentena dentro de casa. Para mostrar a eficiência desse trabalho, o professor José Carlos Farah apresenta um comparativo de gasto calórico de alguns exercícios físicos em relação à tarefa de limpeza da casa. Considerando o tempo de 30 minutos, por exemplo, limpar a casa é equivalente a fazer yoga ou caminhar. Limpando a casa, o gasto calórico é de 160 calorias, enquanto yoga tem 130 e a caminhada 150, respectivamente. Então, bora continuar em movimento? Olá, ouvintes. Nesse período de quarentena e isolamento social a que estamos submetidos, muito se falou e incentivou, inclusive pela nossa coluna, a prática da atividade física em casa, como forma de nos manter saudáveis e também ocupar o nosso tempo, que é bastante significativo neste período. Mas também vieram alguns questionamentos sobre a eficácia da prática da atividade física em casa, principalmente em relação ao pouco espaço físico em nossas casas destinado para essas atividades. Isso se deve, talvez, porque muitos pensam em caminhada e corrida como formas principais de atividade física. Para tentar esclarecer esses questionamentos, cito a Organização Mundial de Saúde que recomenda 150 minutos semanais de atividade física leve ou moderada. Isso dá cerca de 30 minutos ao dia. Também cito alguns artigos que demonstram tabelas de gasto calórico em relação ao tempo da prática de várias atividades físicas. por exemplo, as atividades domésticas que são consideradas uma atividade física não exercício, por exemplo, como a limpeza da casa, consome em média 160 kilocalorias a cada 30 minutos, ou seja, varrer a casa, aspirar, lavar, durante uns 30 minutos eu gasto 160 calorias. Um outro exemplo, a prática da yoga consome em média 130 calorias a cada 30 minutos. uma caminhada de 30 minutos chega em média a 150 calorias. E pasme, se conseguir pular corda durante 30 minutos com intervalos lógicos, o meu gasto será de aproximadamente 350 calorias. Ou seja, existem muitas atividades e boas que eu posso utilizar que não é só seja corrida ou caminhada. E esses valores estão de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde preconiza para que tenhamos uma boa saúde e principalmente sairmos do grupo de risco relacionado às doenças crônicas. Se associarmos a prática de algumas dessas atividades citadas, teremos um gasto calórico bastante significativo. Por exemplo, se eu escolher a limpeza da casa e somar a um alongamento logo depois, já teremos muitos benefícios. Se incluirmos a dança será muito mais prazeroso. O questionamento que se deve fazer é o porquê não fazer. O não fazer é que nos traz muitos transtornos físicos e principalmente emocionais. Professor Farrar, é importante a continuação da prática da atividade física em casa? Sim, importantíssimo. Além de fortalecer o sistema imune como já explicamos em colunas anteriores, também é uma forma de preencher nosso tempo e principalmente de unir o útil ao agradável. Devemos sim continuar com a prática da atividade física e seja ela qual for. Lembro que a importância da prática não é só o benefício físico, mas também os benefícios relacionados à saúde mental que o isolamento social traz como consequência. Como já comentado em colunas anteriores, esse momento é bastante oportuno para reflexões e nos reinventarmos, experimentarmos coisas diferentes. a prática da atividade física é só uma delas. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte arroba USP ponto BR aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento por José Carlos Fará. Observatório da Inovação com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Investir em ciência nunca foi tão importante como neste momento, apesar da resistência de algumas autoridades federais. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. A gente sempre soube que o Brasil investe pouco em ciência, tecnologia e inovação. Várias vezes conversamos sobre isso aqui nessa coluna na Rádio USP. Mas a nossa preocupação agora é saber exatamente como é que está o investimento em ciência e tecnologia, em equipamentos, em vacinas, em medicamentos, agora, nesse momento em que o mundo todo sofre os efeitos da pandemia e o Brasil de uma maneira bastante dramática, seja em número de infectados, seja em número de mortos que nos assusta a cada dia. Primeiro, que é preciso ficar bem claro, veja, a saída muito efetiva da crise depende da capacidade dos pesquisadores do mundo todo, das pessoas especializadas em produzir vacinas, medicamentos e tratamento adequado para a Covid-19. Não há outra saída. Enquanto não há outra saída, o distanciamento social, nas suas várias modalidades, é sempre o recurso que a gente é obrigado a utilizar, mesmo quando a gente não gosta, mesmo sabendo dos impactos negativos que tem sobre a economia, mas é a maneira de salvar vidas. Cada vez que a curva nossa baixa, há mais possibilidades de tratamento do nosso sistema de saúde, que é o único no mundo, o SUS, pelas dimensões, que se a gente não achatar essa curva, as pessoas vão ficar sem exatamente esse tipo de atendimento e, portanto, vão sofrer, podendo chegar até a morrer por conta da Covid-19. Professor, qual é a solução? A busca das soluções mais duradouras é chave para todo mundo. Vacinas, medicamentos, tratamento. É assim no mundo inteiro. Você tem uma ideia? Para a gente ter uma ideia, somente nos Estados Unidos foram alocados 6 bilhões de dólares exclusivamente para pesquisas sobre a Covid-19. cerca de 4% do PIB, tudo aquilo que é produzido nos Estados Unidos. O Canadá, ele ampliou em mais de 12% os investimentos federais em pesquisa e desenvolvimento voltada para a pandemia. Na Inglaterra, a mesma coisa e na Alemanha também. Fomos países pesquisados por um grupo de pesquisa que está dentro da rede de pesquisa solidária que eu já comentei com vocês, que procuram oferecer informação de qualidade para gestores, autoridades que definem políticas públicas. No caso do nosso governo federal no Brasil, o governo federal publicou até agora apenas dois editais ao valor de 60 milhões de reais. Mas os resultados não saíram, estão previstos para junho, junho desse ano. O que significa dizer que até o momento o governo brasileiro, o governo federal não está financiando nenhuma pesquisa efetiva sobre a doença com recursos novos. Ele tem, eventualmente, algum tipo de apoio à realização de testes e medicamentos antigos, já dentro, mas ainda dentro do seu orçamento, orçamento que já era pequeno, já era baixo, que havia sido fixado no ano passado. Esse dado é chocante. O mundo inteiro empenhado, as universidades brasileiras empenhadas, mesmo sem ter as condições necessárias para fazer isso. Há pesquisadores de todos os cantos do país buscando soluções. Há uma efervescência muito grande, mesmo quando a gente sabe que a universidade foi tão pisada nos últimos meses, no último período, exatamente por autoridades do atual governo. Então, é chocante que o governo federal não esteja financiando com recursos novos ainda nenhum projeto voltado para a COVID-19. Mesmo com recursos menores, é sempre bom lembrar que o Brasil pode, poderia, tem capacidade de fazer muito mais. Tem gente e tem condições de fazer muito mais do que está fazendo. É uma decisão, é uma escolha política que os órgãos públicos precisam fazer. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação com Glauco Arbix. Legenda Adriana Zanotto Avançadira